E aí, balada, beleza? Esse é o nosso vlog. E é nóis, rapaziada. Galera, tô aqui pra dizer coisa muito triste que aconteceu, rapaziada. Se for pergunta, Oxente, porque não tem mais vídeo, nem nada? Galera, minha câmera pifou. Não tá funcionando, galera. Já tentei ligar. Não tá ligando. Já olhei se era bateria, já troquei de carregador. E eu não sei o que é. O defeito não caiu, nem nada. E ela não tá ligando. Por isso que eu não fiz mais vlog, motovlog, nem nada. Mas, rapaziadinha, eu ia falar pra vocês aí que... E é nóis. Tá pegando. Tenta ligar, galera, mas não liga. Eu já conversei com o Patos Motos, rapaziada. Aí ele vai arrumar aí, depois aí, eu mandar lá pelos correios. E é nóis, galera. Tem uns desafios aí pra fazer, galera. Eu vou fazer enquanto que arruma a câmera, tá ligado? Se você tiver algum desafio aí, massa, bom, que não seja muito violento, né? Manda aí pra nós aí que nós tenta fazer pelo celular, tá ligado? Motovlog vai demorar uns dias. Porque a câmera tá rindo. Não tá pegando, galera. SJCão. Pato Motos. Comprei lá. Ele mandou mensagem, tal. Conversei com ele. Diz que mandasse pra lá, que ele olhava lá. E é isso aí, rapaziada. Vou fazer esse vídeo aqui só para dizer pra vocês que a câmera tá rindo. E não fiz mais motovlog e maldício, tá? Tô no trabalho, ó. Lembra o trabalho ali, ó. E eu saí dali pra fazer esse vídeo bem rapidinho aqui pra vocês. E é isso aí. Aí dá roca. Se puder, deixa algum desafio aí, rapaziada. Muito louco aí. Nós faz aí, viu? Tenta fazer agora pelo celular, por enquanto quer arrumar a câmera. E é isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Nós. Balada ali. Que eu tenho? E é isso aí, rapaziada. Deixa um desafio aí. Pegadinha, alguma coisa desse tipo, rapaziada. Que tem pra fazer pelo celular. Tá? Que agora mesmo no momento a câmera pifou. E não vai ter vlog por enquanto. Mas, é nóis. Se inscreve aí no canal aí, ó. Nos motovlog. E é nóis, rapaziada. Exploda aquele like. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Não se esqueça de explodir o like e compartilhar com a galera. Valeu, valeu. Fui.